É claro que você está investindo muito no conhecimento regencial. E você deve ter visto uma frase? Deve não. Você já viu uma frase normativa, uma regra, que é preferir não é um verbo comparativo. Não existe essa de, ah, eu prefiro muito mais uma coisa do que outra. Eu prefiro mil vezes uma situação do que outra. Eu prefiro muito mais não. O que se sabe é, preferir não é comparativo. Gostar é um verbo comparativo. Eu gosto muito mais de você do que de outro. Eu gosto muito mais dela do que minha prima. E por aí vai. Gostar sim é um verbo de comparação, mas preferir não. Preferir é escolher. Preferir é optar. Vamos a um caso bem simples. Quando se cria uma expressão como Prefiro, preferir, preferir, preferir. Ou palmeiras, ou palmeiras ao vasco. Não há aqui uma comparação. Há uma preferência. Então, quando alguém usa, eu prefiro mais. Isso é comparativo. A pessoa que está escolhendo, olha, eu escolho muito mais você do que ele. Não, então você não escolhe muito mais. Você gosta mais de alguém do que do outro alguém. Preferir é optar. Alguém que escreva, preferir o palmeiras ao vasco, o gosto, o amor, a vida está inteiramente centrada em palmeiras, no palmeiras. Preferir o palmeiras. Então, havia dois times, há dois times e eu prefiro, opto. É exatamente por essa opção, que aí é aquela dica marota no mundo dos concursos, é exatamente por esse lance da opção que não devem ser utilizados. Ali como preferir mais, muito mais, mil vezes, mais do que nenhum tipo de expressão. É claro, usamos isso no dia a dia, na língua falada, na situação de informalidade, para dar esse amor, talvez. Enfim, mas na lógica gramatical, ninguém prefere mais, muito menos, mil vezes, muito mais, certo? Não é comparativo. A única preposição que existe, sim, a única preposição é exatamente a preposição a preferir algo a algo. Havia dois, eu optei por isso. No caso aqui, opto pelo palmeiras. Opto, e não opto, né? Opto, opto, não, não. O P é bom do opto, do verbo optar. Ele opta, eu opto, eu prefiro o Palmeiras ao Vasco. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, nem ativar as notificações. Ative lá as notificações, certo? Eu também espero você lá no Insta, arroba Diogo Arraes. Sucesso neste concurso.